Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer a colunista do semanário BocNews, a Relações Públicas Denise Covas, que é a responsável pelo Santos Jazz Festival. E agora, neste mês de julho, teremos a quinta edição deste festival, que já está consolidado na nossa região e que vai homenagear Tom Jobim, o maestro soberano, como canta tão bem Chico Buarque, de Holanda. Tudo pronto para esta quinta edição, Denise? Muito obrigado pela sua presença. Tudo prontíssimo, Chico. Olá, tudo bem? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. É sempre um privilégio estar ao seu lado. Obrigado. Então, estamos aí, né, Chico? Dessa vez, a gente está fazendo numa data diferente do que a gente tem feito nos anos anteriores. A gente normalmente faz em junho. Nesse ano, nós resolvemos levar o festival para o mês de julho, o mês de férias. Tem temporada, claro. Exato. Pegando o último final de semana, porque assim também dá tempo do Santista, que viajou, já estar de volta. Então, não perde. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal de fora também tem condições de vir. Muitas pessoas falavam para a gente que, às vezes, não conseguiam vir, porque, ah, estou em aula, estou trabalhando, principalmente na abertura, né? Que a abertura sempre é de quinta-feira, então dificultável. Então, vamos experimentar aí essa nova data. E muito felizes, né, Chico? Que estamos chegando aí na quinta edição. A gente sabe a dificuldade, que não é fácil fazer cultura nesse país. Então, a gente se sente muito privilegiado, de uma certa forma, de poder estar levando esse festival pela sua quinta edição, uma edição festiva. E, como você bem falou, uma edição que nós estamos aí comemorando com o maestro soberano Tom Jobim. E isso está nos deixando, assim, muito felizes, né? De poder trazer, além da homenagem ao Tom Jobim, nós estamos trazendo para homenageá-lo a nova banda Tom Jobim, que já era uma banda formada por ele, lá atrás. Mas que tem, nos tempos atuais, também, quem está incluído nessa nova banda é o seu neto, Daniel Jobim, né? Então, o filho que já fazia parte continua, que é o Paulo Jobim. O Daniel Jobim, que, aliás, é muito semelhante ao avô, assim, fisicamente. E também toca piano e também canta. E temos aí o Paulo Braga, baterista, que também já fazia parte da nova banda. E o Zeca Assumpção, que vai estar no contrabaixo. O Jacques Morel Embal, que faz parte, não poderá vir, porque estará numa excursão, numa outra turnê dele fora, né? Mas já esteve conosco também, aí, na terceira edição. Sim, em outras edições. Em outras edições. Então, nós estamos muito felizes, e não só a nova banda, né, Chico? Como o Tom Jobim é referência, até hoje, no mundo inteiro. Sim. Então, nós temos outros shows que vão... Então, por exemplo, o Filó Machado com a Sibeli Codonha, eles têm um show intimista, violão e voz, que eles vão fazer na Pinacoteca. Também é um tributo ao Tom Jobim, é um CD que eles têm, que é muito bonito. É música da maior qualidade, é um evento cultural importantíssimo da nossa região, e que, como disse, já está consolidado. Começa no dia 28, não é isso, Danice? Dia 28 de julho, uma quinta-feira, abertura. Esse ano, nós vamos fazer abertura e encerramento no Teatro do Sesc, que é um espaço, um parceiro nosso, nesses anos também, muito importante. Um espaço belíssimo, né? Um teatro que tem aí uma capacidade de cerca de 750... Em 700 lugares, mais ou menos, confortável, bem localizado, enfim. Então, nós vamos fazer o show de abertura lá, com a nova banda Tom Jobim, na quinta-feira, dia 28, às 9 horas da noite. O encerramento também, às 19 horas, no domingo, no dia 31, também no Sesc, com um belíssimo show da banda Mantiqueira, com a Mônica Salmato. E no miolo do festival, nós temos aí, na sexta e no sábado, nós vamos usar mais dois palcos, a Praça, a Rua 15 de novembro. Nós vamos voltar na primeira edição, que foi o nosso primeiro palco externo. Então, na Rua 15, com a Rua do Comércio, nós vamos ter um palco ali. E ali, nós vamos começar já na sexta-feira, né? A partir das 19 horas, com o Jazz Fônico e o Babi Mendes, que são daqui. O Nicolás Krasik, que é um violinista francês radicado no Brasil há alguns anos, que é excepcional, toca jazz, baião e samba no violino, ele vem com o trio. E encerramos a noite com a Orleans Street Jazz Band. Então, também para remeter à origem do jazz, New Orleans, aquela coisa toda. Então, eles vêm pela rua, entram no palco, vai ser muito animado. No sábado, a gente vai utilizar um evento que a Prefeitura faz, que é o Feijão com Arte. Vamos ter o Mauro Hector tocando lá com o seu trio Uma Hora da Tarde. Depois, temos a Pinacoteca. Aí, abrimos a Pinacoteca. E nós gostamos, né, Chico, de sempre integrar outras... Outros espaços e artes. Há espaços e artes com o festival. Então, nós vamos ter, esse ano, uma exposição com a curadoria da Márcia Oquida. São pôsteres dos alunos do curso de multimídia da Unissan. Sim. Todos ligados ao jazz e ao Tom Jobim. São cerca de 30 pôsteres. E nós vamos abrir essa exposição chamada Tons do Design. Com... Às 16 horas na Pinacoteca Benedito Calixto. Depois, nós temos esse show que eu te falei, intimista, do Filó com a Sibeli, em homenagem ao Tom. Depois, o duo da Mafalda Minose, que é uma italiana. Ela é radicada já no Brasil há alguns anos. E Paul Hitch. Ele, um guitarrista americano. Esse, não. Ele mora mesmo em Nova York. Que eles fazem um duo muito interessante. Ela canta muito em português, tal. E eles fazem um duo interessante da guitarra com o vocal. Também cantando standards do jazz. Então, também vai ser um show muito bonito, né? E, à noite, voltamos para a Rua 15, né? E lá nós temos show a partir das 14 horas com samba jazz, com grupos locais e tal. E encerramos a noite com o Big Chico e Banda, que num tributo ao BB King. Então, tem blues, tem samba jazz, tem bossa jazz. Tudo. Tudo. E nos intervalos, sempre os DJs, o Luffer e o Silvio Luiz, na rua, né? Voltamos no domingo para a Pinacoteca, com o quarteto de cordas nosso, aqui, Martins Fontes, convidando a Kika e o Cox. Então, vai ser muito interessante também. Só cordas com a Kika. E o Alexandre Birkett Trio, que eu acho ele ótimo também, com o seu guitarra e violão. E temos o Cine Jazz. O Cine Jazz também é um evento aí que nós estamos trazendo, além do tons do design com os posters, que é as artes plásticas. O Cine Jazz, a gente também vai fazer ali no Cine Arte Posto 4. E, na sexta, no sábado e no domingo, quer dizer, 29, 30 e 31, sempre às 6h30, é gratuito, né? Nós vamos ter um filme. Na sexta, o filme do Vinícius, de Miguel Faria, um documentário. No sábado, Coisa Mais Linda, Histórias e Casos da Bossa Nova. Tudo linkando com o Tom Jobim. Encerrando com o belíssimo documentário, A Música Segundo Tom Jobim, né? Do Nelson Pereira e da Dora Jobim. Então, é um evento, a programação completa está no site, santosjazzfestival.com.br. Na nossa página do Facebook, está sempre se atualizando. Como sempre, né, o Chico, ele é um evento gratuito. Apenas os shows do Teatro do Sesc, que estarão com os ingressos disponíveis à venda a partir do dia 19 de julho. Agora, a partir das 6h da tarde do dia 19, online, pelo site. A partir do dia 20, às 5h e pouco da tarde, já estará na bilheteria. Depois, a partir do dia 21, já o dia inteiro na bilheteria, a venda desses dois ingressos, com preços absolutamente acessíveis, R$6, R$10 e R$20. Então, é apenas mesmo para poder... Portanto, é uma programação imperdível. O resto é tudo gratuito. Diversos palcos, Teatro do Sesc, Centro Histórico, Pinacoteca, Cine Arte, enfim. De 28 a 31, está certo? O Santista, o nosso visitante, o turista, tem muito a ver. E, realmente, é música da maior qualidade, como sempre. Aliás, é uma característica do Santos Jazz Festival. E nesta 5ª edição, não poderia ser diferente. É, lógico. Portanto, parabéns pela iniciativa. A gente sabe que não é fácil fazer arte, fazer cultura, música de boa qualidade, de bom nível. Não é simples, é uma tarefa difícil. Você precisa de muito apoio. Enfim, parabéns por isso, pela iniciativa e por manter o projeto. Ah, imagina. E a gente não tem, não poderia fazer, não posso deixar de falar, Chico, que nós não poderíamos proporcionar todos esses shows. Nós temos aí uma média de 15... Esse ano são 15 shows. Assim, só para você ter uma noção, nesses quatro anos foram 80 shows, 160 horas de música, 20 workshops, mais de 700 citações da mídia nacional sobre o projeto. E é um projeto apoiado pela Lei Rouanet, o Ministério da Cultura, cujo patrocinador master é o Porto de Santos, que nós nos sentimos muito honrados, que ano passado também já foram nossos patrocinadores. E temos também o patrocínio da Caixa e da empresa G. Pierotti, aqui de Santos, também pela Lei Rouanet. Contamos também com o apoio, com o patrocínio da Anitta Alimentos, também uma empresa de Santos. Isso nos deixa muito felizes que a gente está conseguindo também ter empresas locais. E temos o apoio sempre imprescindível do poder público, do Sesc, da TV Tribuna, da Associação dos Artistas, das oficinas Pagu, também sempre parceira nossa com as oficinas. E estamos também esse ano com a parceria do hotel, do novo hotel, que se instalou aqui na nossa cidade há pouco tempo, que está sendo parceiro, além da agência Latam, na questão do transporte aéreo. Então, a gente... São muitos aqui, a Enfoque, e são todos os nossos apoiadores que nós agradecemos muitíssimo. E os veículos de comunicação, de um modo geral, os espaços de comunicação, a mídia está abrindo espaço para o que é bom, para o que é de valor, o que é culturalmente importante para todas as pessoas. Agora, Denise, tem algumas coisas assim, que além de toda essa estrutura que você monta de organização, você também pensa em, evidentemente, a questão da segurança, a questão do transporte, enfim, a questão da saúde, de atendimento, enfim. Essa estrutura necessária para um evento desse porte. Também já está toda ela organizada? Sim, sim. A gente sempre toma esse cuidado, principalmente no palco da rua, a gente sempre tem o cuidado de ter aí um aparato que nos dê toda essa... Então, com CT para trânsito, tendo guardas, tendo segurança, tendo tudo isso para poder ter tranquilidade. Correr tranquilamente. São shows tranquilos, mas, de qualquer forma, isso se torna necessário, principalmente nos dias de hoje. Sem dúvida. A questão do apoio à saúde, enfim, e tudo isso. Agora, Denise, mais esta edição, com esta quinta edição, você é a primeira edição que a homenagem é alguém que já falecido, no caso, o maestro Tom Jobim. Exato. A gente sempre... Todo mundo gosta de ser homenageado em vida. Tom Jobim foi inúmeras vezes, ainda bem que tivemos tanto no Brasil, quanto talvez até mais no exterior. Mas isso faz parte aqui do nosso país. E nós conseguimos, nas quatro primeiras edições, homenagear artistas vivos, que ficaram muito felizes e nós também. Poder homenagear em vida é sempre muito bom. Hermeto Pascoal, Aguiberto Gismontes, César Camargo Mariano e João Donato. Mais uma edição festiva como essa, um nome como Tom Jobim, porque o Tom Jobim, Chico, ano que vem, ele faz... Carioca, que faz aniversário no aniversário de São Paulo. Então, em 25 de janeiro de 2017, se estivesse vivo, ele faria 90 anos. Então, a gente está meio que abrindo as homenagens que acontecerão em homenagem, com certeza, que irão fazer para ele no decorrer do ano de 2017. Então, também teve essa nossa cinco anos, ele faria 90. A Pinacoteca Benedito Caliço comemorando 30. A Instituição Sesc comemorando 70. Então, é um ano festivo. É um ano festivo, é uma série de datas comemorativas e, portanto, um festival desse nível, dessa qualidade e com esse homenageado. Agora, Denise, eu queria aproveitar a sua presença aqui no Jornal em Foque. Você que faz parte do movimento cultural, enfim, é uma incentivadora, uma produtora de grandes eventos. Eu queria que você avaliasse para nós, para os nossos amigos internautas, rapidamente, a questão da Lei Rouanet. Uma polêmica, que se estabeleceu uma polêmica agora, recentemente, por certos abusos, excessos, fraudes, enfim. Como é que você vê essa questão, Denise? Você acha que a lei tem de ser modificada, deve ser aprimorada, ou os mecanismos de controle é que tem que ser mais eficazes, mais eficientes? Eu acho que é só uma questão de ajustes, né, Chico? Porque é uma lei que, veja só, dificilmente você conseguir... Ela foi criada com a intenção de, com o tempo, o empresariado pudesse começar a patrocinar sem o uso de um incentivo. Isso é impossível, né, Chico? Nós temos que ser realistas. Uma vez que a lei está aí desde 1991, quer dizer, há 25 anos que ela está no ar, o empresário podendo utilizar de um mecanismo, de um incentivo, onde uma parte do imposto dele, em vez de ir para o governo, vai para um projeto, vai para o governo, o governo, no fim, é que deixa de arrecadar. Mas, enfim, ele sabe que, pelo menos, aquele montante, ele sabe para onde está indo. Então, dificilmente o empresário vai tirar de uma verba própria para poder incentivar uma coisa, tendo uma lei de incentivo, tendo sido acostumado com essa lei de incentivo. E isso fez com que a cultura desse um boom com todos os seus... É inegável. É inegável. A produção cultural no Brasil, ela é inegável, que ela deve muito a lei. Mas, por outro lado, também houve abuso. Agora, veja bem, tem abuso em todos os lugares, né, Chico? A questão não é a lei, a questão é o mau uso, né, as pessoas acham brechas e sempre tem alguém de um lado e de outro que colabora para isso, né? Porque eu vou falar uma coisa para você, a minha prestação de contas e o que eu faço, eu quase bloqueço. É o corrupto e o corruptor, né? Não tem como. Claro, claro. E agora, isso tem em todos os setores. Então, o que aconteceu foi que, como isso veio para a cultura, foi uma coisa muito triste a gente que trabalha e sabe... Que trabalha seriamente, realmente, se deparar com o dinheiro da Lei Rouanet para casamento e coisas do gênero. Mas isso são coisas pontuais que acontecem em todos os setores e não é por causa dessas questões pontuais que você pode demonizar quem faz. O próprio ministério, que eu conheço muita gente, as pessoas são sérias, agora pode ter tido uma pessoa lá não muito séria que se coisou com outra e fez. Agora, isso acontece em todos os setores e é muito triste para a gente que sabe o quanto a gente gera de emprego, o quanto essa cadeia produtiva é importante para a economia do Brasil, porque por trás de tudo isso tem uma cadeia muito grande de pessoas. Quando eu ponho um músico, esse músico tem... Além do músico, tem som, sonorização, tem a gravadora, tem o pessoal que vai por trás, tem os produtores, é muita gente envolvida. Então, gera uma receita para o país muito grande, além de você levar um país sem cultura para a seta. Sobretudo, sobretudo... Agora, os mecanismos de... Claro que na hora do ministério aprovar algum projeto, ele tem que ter a coerência de não aprovar algumas coisas que são absolutamente populares e tal. Agora, a Lei Rouanet tem dois artigos, é o 18 e o 26. Nós estamos enquadrados no 18 com a música instrumental e tal. Então, eu acho assim, que você tem que... O ministério, qual é o papel dele? Ele tem que ter uma divisão, na minha opinião. Tem uma parte que tem que vir via lei de você... É duro você ter que ficar captando, né? Porque o ministério, vou deixar claro aqui, o ministério não dá dinheiro para ninguém. Ele te dá a chancela da autorização do... É que você possa captar esses recursos junto à iniciativa privada. A iniciativa privada. São empresas que são tributadas pelo lucro real, né? Então, elas podem abater até 4% desse valor que ela... Do que ela vai ter imposto a pagar. E a pessoa física, que é uma coisa que quase não se fala, Ela também tem esse direito. Eu, desde o ano passado, venho tendo algumas colaborações aí de amigos, marido. Aí eles podem abater até 6%. E... Então, o que acontece? São mecanismos que a gente utiliza e, mesmo assim, a gente tem dificuldade. E a prestação de contas, tudo é muito rigoroso. Então, assim, foram um, dois, três casos pontuais no Brasil inteiro. Há 25 anos, coisas que acontecem. Que você não pode dizer que, na cultura, as pessoas são, como a gente leu muito na mídia, que é um bando de vagabundo querendo utilizar. Não, não é? Absoluto. Sabe? É uma coisa horrorosa. A Lei Rouanet foi um avanço, constitui-se um avanço. Precisa ter uns ajustes. É um grande incentivo para a produção cultural. O que precisa é, na verdade, esses mecanismos de controle precisam ser um pouco mais eficazes em relação... Isso depende do Ministério da Cultura. Ou seja, selecionado, critério... Eles são muito rigorosos, mas alguma coisa passa e talvez alguém lá que tivesse coisa... Eu acho que o ministro atual, inclusive, foi muito feliz na fala dele quando ele disse não podemos demonizar uma lei por questões pontuais, né? Então, eu acho que precisam ter ajustes, precisa ter um rigor maior, as pessoas serem punidas. Sem dúvida. Mas ele tem colaborado muito. Agora, eu acho que o governo tinha que ter também, que acho que tem já o Fundo Nacional de Cultura, para que projetos que realmente têm dificuldade de serem patrocinados, porque não dão grande repercussão, esse tipo de coisa, pelo Brasil inteiro, a gente não pode nunca pensar aqui por nós só, deveria, sim, ter uma verba que fosse direcionada direto do Ministério... Para esses projetos de fomento, que têm dificuldades em patrocínio. Denise, vou deixar 30 segundinhos para você fazer um convite aqui para os nossos internautas, para que participem, prestigiem a quinta edição do Santos Jazz Festival. Obrigado pela presença, viu, Denise? Imagina, obrigada a vocês mais uma vez, Chico. Um abraço. Convido a todos para prestigiarem aí a quinta edição do Santos Jazz Festival, num tributo aí ao Tom Jobim, com um show belíssimo na abertura, um teatro do Sesc. Procurem as informações no site ou na página do Facebook nosso. E convido todos os santistas, as pessoas de fora que estão aqui, que comemorem conosco essa grande festa musical que nós estamos proporcionando aqui em Santos. Sem dúvida nenhuma, é imperdível, sobre todos os aspectos. Shows belíssimos ao longo dessa programação, de 28 a 31 deste mês de julho. E assim estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foc, que contou hoje com a presença da colunista do Semanário Boc News, as Relações Públicas, Denise Covas, que é a responsável pela quinta edição do Santos Jazz Festival. Gostaria de agradecer muito a atenção e o carinho dos nossos amigos internautas e convidá-los para a próxima edição do Jornal em Foc. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. E aí Gostaria de agradecer muito ao Jornal em Foc. Gostaria de agradecer muito ao Jornal em Foc.